Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Espero que sim, gente, passando aqui pra poder mostrar o esmalte da semana. Hoje eu resolvi usar esse esmalte aqui, que é da marca Risqué, é da coleção Astrologia em Cores. E o nome dessa cor é Antes que Saturno Volte. Gente, olha que cor linda! É uma mistura de bronze com dourado. Ao mesmo tempo ele é postado pro rosê, fica difícil pra mim dizer exatamente que cor é essa, mas assim, eu achei ela muito, muito linda. E ela fica maravilhosa na unha, olha isso. Eu gostei bastante. Tô louca pra conhecer as outras cores dessa coleção. E aí, o que vocês acharam? Observação, ele é assim, né, com brilho e tal, eu achei que ele seria um esmalte de secagem rápida, mas não, gente, ele não é de secagem rápida. Então você tem que tomar muito cuidado, porque pra ele poder ficar com esse aspecto, você tem que passar mais de uma de mão. Porque se você passar só uma, ele fica meio transparente, como se fosse um cintilante. Sendo que ao mesmo tempo ele é um esmalte cremoso, ele não seca rápido. Então toma cuidado aí pra não borrar. Essa é a dica de hoje, faz uma harmonia, gratidão todos os dias. Namastê.